A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como resolver ou o que dizer, não sei também Irmão Urso, eu gostaria de poder tudo consertar Mas a solução eu não consigo achar Roda, eu fiz muita coisa ruim Meu irmão, magoei você Não gosto dessa história Você em mim Acreditou e eu magoei você Sua mãe não vai chegar Por tudo aquilo que escondi A culpa não tem fim Eu imploro alguém Que por favor Afaste a dor de mim Saída não há Da escuridão Não há futuro Não posso me livrar Um novo dia eu já não sei Como farei Pra recarar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL